O Museu de Arte Contemporânea Nádira Afonso vai ter um polo do Museu do Chiado. A notícia foi avançada esta semana pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca, numa entrevista a um órgão de comunicação social nacional. Em conversações com a tutela, o município flaviense propôs inicialmente a entrada do Magna numa rede regional e nacional de museus com o intuito de reduzir a responsabilidade financeira, mas a proposta não foi tida em conta. Em contrapartida, o Museu Nádira Afonso vai, a partir do segundo semestre de 2019, receber parte do acervo do Museu do Chiado. Nós sabemos que existem dezenas de museus de arte contemporânea no país e entendemos que o nosso não pode ser mais um museu e, portanto, tem que ser um museu. Naturalmente que isso já é feito hoje através das ligações que temos com a Fundação Serralbes, mas entendíamos que tínhamos que ter mais. E desde há algum tempo procuramos, junto da tutela, neste caso do Ministério da Cultura, procurando, efetivamente, que este museu pudesse ter outra relevância. A nossa proposta inicial é que, porventura, o museu pudesse ser qualificado, dada a sua intrínseca valia, pudesse ser qualificado como um museu regional. Essa proposta, enfim, foi objeto de alguma ponderação. A verdade é que não houve nenhuma decisão, porque tinha a vantagem, naturalmente, de dar-lhe uma integração numa rede nacional e regional, mas, sobretudo, também, digamos de alguma forma, diminuir a responsabilidade financeira do município. Isso não foi conseguido. No entanto, o que agora está a ser anunciado e que resulta de uma iniciativa, do interesse que nós manifestamos junto do Ministério da Cultura, é que este museu fosse um polo e seja um polo do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Esta iniciativa vai permitir que várias obras que estão inacessíveis ao público ganhem uma nova vida e dar outra relevância ao equipamento, mas, acima de tudo, descentralizar e democratizar a cultura. Naturalmente que isso dá uma dignidade maior, mas, sobretudo, dá a possibilidade de que este museu possa receber um conjunto de peças, de obras, de pinturas, esculturas e de outras expressões de arte moderna e que possa entrar naquilo que é uma rede nacional e que podemos ter aqui exposições de interesse até internacional com grandes artistas, com obras de primeiro nível. Isto é muito importante. E é muito importante porque também conseguimos, naturalmente, eventualmente, abarcar outros públicos, atingir outros públicos e dar outra relevância, outra importância a este nosso museu, que nós queremos que cresça, que ganhe dimensão e, sobretudo, que numa perspectiva cultural, ganhe a maior notoriedade. É isso que nós pretendemos, é essa a nossa ambição e, naturalmente, saudamos esta decisão do Governo, traduzida na vontade da Senhora Ministra da Cultura, que é democratizar, universalizar e, portanto, reconhecer que no território há outros equipamentos culturais, como é o caso do Máquina, que merecem, efetivamente, ter um destaque nacional e que merecem receber parte da coleção nacional. E isto, naturalmente, é muito importante porque vai permitir organizar coleções com essas obras importantes, de relevância, permitir, naturalmente, incrementar as literâncias, permite também receber, naturalmente, conhecimento do próprio museu. Enfim, permite, efetivamente, pôr-nos no mapa do que diz respeito à arte contemporânea nacional. O Museu de Arte Contemporânea da Autoria, de Cisa Vieira, em homenagem ao pintor flaviense Nadir Afonso, foi inaugurado em julho de 2016 pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e desde então tem recebido vários prémios de arquitetura e milhares de visitas.